Olha só, pessoal, o veneno que eu acabei de preparar, 100% aí, com coisas naturais, nada tóxico. E vejam só, a barata já comeu e olha como que ela está, pessoal. Incrível essa dica de hoje. Fica comigo pra você não perder detalhes, gente. Olha só como que ela tá groga, pessoal. Daqui a pouco, com certeza, ela já vai estar morta, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu vi essa dica na internet, fiz aqui em casa e realmente funciona. Pessoal, e sem enrolação, pra começar aqui, nós vamos precisar de um pedaço de papel, tá? Ou de uma lixa, o que você tiver aí, tá? Na sua casa. Aqui, eu vou cortar em um pedaço pequeno, dessa forma que eu estou fazendo. E agora, pessoal, nós vamos precisar do açúcar. É isso aí, gente. Açúcar. O açúcar vai ser pra atrair elas, tá bom? E, pessoal, eu peço que ao final desse vídeo, você possa me dar uma nota, tá? De 0 a 10. A sua avaliação pra nós é muito importante, tá? Nós vamos precisar também do creme dental, tá, pessoal? O creme dental pode ser o que você tiver aí na sua casa, tá? Independente da marca, tá bom, pessoal? E o nosso próximo ingrediente aí é o sabão em pó. É isso aí. O sabão em pó, tá? E aqui, pessoal, nós vamos fazer de que forma? Passa aí, tá? A pasta de dente da forma que eu estou fazendo. E de um lado, você pode colocar aqui açúcar e do outro, tá? O sabão em pó. E é isso aí, pessoal. Forma é algo simples, rápido, com coisas que você tem aí na sua casa. Aí, é só você colocar aí essa armadilha aí, tá bom? Esse veneno em algum lugarzinho aí da sua casa que você vê com frequência e barata passando, tá? Num lugar escondidinho aí, perto de ralo, perto das pias, né? Que elas gostam muito de ficar, tá bom, pessoal? E aguardar o resultado é incrível, pessoal. Aqui em casa, ninguém acreditou quando viu. Realmente funciona. Olha só como é que é essa daqui, pessoal. Pouco tempo que eu coloquei, olha como é que ela tá. Ela passou aqui, comeu e ela tá toda grogue aí, pessoal. Olha só que bacana essa dica. Pessoal, eu achei incrível. Faça aí na casa de vocês, tá bom? Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Isso aqui elimina com barata, com rato, com formiga, escorpião. Pessoal, não deixe de fazer. É muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Da dica de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.